Ai! Estamos no Jornal da Record. Boa noite. O meu nome é Ana Paula Padrão. Hã? Ah, já sei. Tá me confundindo com a maga patológica. Gente, une essas duas celebridades, claro. Vai dar tchaca homenageando a drag queen fantástica e super inteligente do Acapa. Olha que delícia. Cindy Butterfly.